Olá amantes da 7 Marte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no Aviso Cinema Geral de hoje, eu vou falar que na Espanha estão fazendo uma sequência de um filme de animação e vai ser sobre esses filmes aí. É, não vou dar nem para estralar os dedos, hein? Vou falar de um jeito bem legal. Aparece logo! É, gente, estão planejando uma sequência de As Aventuras de Tadeu, ou melhor, estão fazendo o terceiro filme de As Aventuras de Tadeu. Vocês querem saber como? Então vamos começar! Este vídeo, a Paramount Pictures lançou o aguardado trailer e pôster do terceiro filme da saga de sucesso espanhol Tadeu Jones, composta por As Aventuras de Tadeu e As Aventuras de Tadeu 2, O Segredo Remidas. Tadeu retornará aos cinemas em 26 de agosto de 2022 nos cinemas espanhóis, sob o título de Tadeu Jones 3, The Esmeralde Tumble, a terceira parte da saga de animação internacional. Esta nova edição também será dirigida por Henrique Gato, que dirigiu os outros dois filmes, de As Aventuras de Tadeu, sob a produção de Telecinco Cinema, Lightbox Animation Studio, Ikiru Filmes, Anagaru Group e La Tadeu Película Aie. Com a participação de Mediaset Espanha, Movistar Plus, Mogambo, Crea SGR e Mediterrâneo Mediaset Espanha Group, no filme O Aspirante Arqueólogo Mais Cativante da Tela retornará novamente neste ano de 2022. Toda a família poderá voltar a desfrutar das divertidas aventuras de Tadeu Jones. Naquela será a terceira parte da saga cinematográfica dirigida por Henrique Gato, de Valadolid, para contemplar com o menor da casa, o novo, As Aventuras de Tadeu 3. Os outros dois filmes foram As Aventuras de Tadeu e As Aventuras de Tadeu 2, O Segredo do Reimidas. Até esse momento chegar e a data definitiva e da sua estreia acontecer, cerca de uma centena de pessoas trabalham hoje, sem parar, para dar forma a esse novo longa-metragem de animação infantil. Ao contrário de outras produções audiovisuais, não se viu felizmente devido à pandemia da Covid-19 e que boa parte da equipe trabalha remotamente, por isso, tem sido mais fácil continuar com o projeto inicial proposto, antes do surto dessa realidade de saúde, que afeta internacionalmente. Disse-se em breve, mas por trás das imagens divertidas desse filme, para todos os públicos. Escondam-se quase duas décadas de esforço, trabalho e entusiasmo, que foram mais do que recompensados com boas notícias, tanto da crítica, como do público, como os 3 Goja Prêmios que recebeu. Assim como os quase 100 milhões de euros, que foram arrecadados mundialmente com os dois primeiros filmes já lançados, agora é hora de ver a terceira saga, que promete colher o mesmo sucesso que seus antecessores e que mergulhará no mundo surpreendente e misterioso do Egito Antigo. Claro que o que os espectadores não esperam, como confirmado pelo próprio realizador da trilogia, e é ver um filme mais ambicioso não só ao nível da imagem, mas também outros aspectos que a equipe prefere ficar por enquanto, para não revelá-los. Neste novo filme, como esperado, o protagonista indiscutível será um jovem aspirante arqueólogo, que se cerca dos amigos que acompanharam em suas duas aventuras anteriores, além de apresentar novos personagens que juntarão a este futuro do filme, tudo para dar vida a uma trama que o próprio protagonista evoluir. Como esta nova sequência também fará, será visto em registros até então desconhecidos de seus fiéis seguidores. O que não muda em o filme? As Aventuras de Tadeu III. A Maldição da Múmia é aquele futuro de aventuras que transporta o espectador a milhares de anos. Neste caso, a história concentra na descoberta de Tadeu de uma múmia egípcia no México Antigo. No entanto, o que ele não sabe é que essa descoberta acompanha por uma maldição que transforma sua antiga mãe, o cachorro Jeff e o papagaio Belzone em seres amaldiçoados. A missão de Tadeu então será salvar a vida de seus amigos, mas para isso não se mete em outros problemas. Tadeu terá mais dois amigos em uma nova aventura que levará o popular arqueólogo a viajar para o México, Chicago, Paris e Egito. Eles serão Omar Montes e Belinda, que juntarão em As Aventuras de Tadeu III, que traz o tema principal da trilha sonora do filme que será lançado nos cinemas em 26 de agosto de 2022 nos cinemas espanhóis, confirmado pela Pidiaset. O título da música, pelo cantor espanhol Omar Montes, pela artista mexicana Belinda, foi produzido por Dabruch com mixagem de Felipe Guevara e a masterização de Carlos Fernandes para Sony Music Entertainment Span. Para Belinda, é sua segunda experiência na saga internacional da animação, depois participar por One Mega na canção original em As Aventuras de Tadeu, com a música Devou Esperar, foi nomeada no prêmio Goja como melhor canção original em 2013. Por sua parte, Omar Montes, cujo lançamento La Llama del Amor, lançou o número 1 em tendências musicais no YouTube, desde sua carreira em uma das tendências virais mais poderosas no TikTok, com mais de 100 mil crianças, garante que As Aventuras de Tadeu faz parte da vida de todos e conquistou o coração de todos os espanhóis, desde que tenha sido uma experiência incrível com Belinda. Como dito antes, As Aventuras de Tadeu III será dirigido por Henrique Gato, que dirigiu os dois filmes, produzido por Telecinco Cinema, Lightbox Animation Studios, Ikiru Filmes, Ananguru Group e La Tadeu Película Aie, com a participação da Mediaset Espanha, Movistar Plus, Mogambo, Cria SGR, Mediterrâneo Mediaset Espanha Group e é distribuído na Espanha pela Paramount Pictures Espanha, internacionalmente pela Paramount Pictures International. O filme é sobre Tadeu que adoraria que seus colegas arqueólogos aceitassem como os outros dois, mas ele sempre acaba fazendo bagunça e destruindo o sarcófago que desencadeia o feitiço, colocando a vida de seus amigos, Mãe, Jeff Belzoni em risco. Como todos contra ele e mal ajudado por Sarah, Tadeu embarcará em um voo cheio de aventuras que levará do México a Chicago e de Paris ao Egito para encontrar uma maneira de acabar a maldição da múmia. As aventuras de Tadeu 3 não tem estreia confirmada aqui no Brasil. Pessoal, e é só isso. Mete o dedo nesse like, porque esse like ajuda muito o meu canal. Também se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo. E mais uma coisa, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai parar de notificar meus vídeos. vídeos. É pessoal, eu estou vendo que poucas pessoas estão dando like nos meus vídeos. Porque pessoal, olha, se você vem ter like no vídeo, o YouTube vai poder notificar meus vídeos para vocês. E também o YouTube pode recomendar meus vídeos para outras pessoas. Por favor pessoal, mete o dedo no like, assim ajuda meu canal. E sabe pessoal, vocês já assistiram as aventuras de Tadeu? Na dublagem brasileira, ele se chama Tadeu Stones e não Tadeu Jones como no original. É pessoal, porque as aventuras de Tadeu, eles fazem paródia com Indiana Jones. Por isso que no original, lá na Espanha, se chama Tadeu Jones. É, sabe, o filme é muito engraçado. Sabe pessoal, eu recomendo que vocês assistam esses dois filmes. Então pessoal, obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau.